Depois de cinco anos, hoje nessa data escolhida por nós mesmos, dia 10, 10 de 2020, eu tô aqui morrendo de ansiedade esperando chegar. Tchau! Essa tarde, ela vai dar início a uma nova história na vida de vocês, com todas as questões, sonhos, projetos que foram colocados. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti